Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, se você está chegando aqui agora, o vídeo de hoje é uma misturinha que você pode estar fazendo uma máscara facial no seu rosto ou também só apenas passando em cima das suas espinhas ou em cima das suas olheiras é uma mistura para amenizar suas olheiras, secar suas espinhas e também cuidar da sua pele deixar sua pele sempre bem bonita, vistosa, uma pele bem hidratada, livres de linhas de expressões essa mistura, gente, é mistura da vovó, sim, é uma mistura muito antiga que muita gente conhece, apenas duas coisas antiguinhas que o Brasil inteiro conhece, né? então o que você vai precisar fazer essa misturinha para amenizar suas olheiras, secar suas espinhas e deixar sua pele maravilhosa, livre de linhas de expressões você pode estar fazendo todos os dias essa misturinha, tá? eu não faço todos os dias, eu só faço mesmo em mim quando a minha pele está muito ruim, a minha pele está com muitas espinhas quando começa a me dar essas espinhas internas, eu começo a fazer um lote de mistura, né, gente? para cicatrizar, não mexa nas suas espinhas, por quê? todas as espinhas, gente, além dela acabar com o teu rosto, deixar o teu rosto, né, com aquele negócio gigante ela vai deixar mancha, então se você mexe, aquela mancha que dá, que é normal dar ela não vai cicatrizar, quando for uns 15 dias depois que a sua espinha secar ela vai cicatrizar e vai sumir, e se você ficar mexendo, o que vai acontecer? essa mancha não some, então essa mistura é maravilhosa, tá? antes de tudo, eu sempre recomendo você fazer um teste, né, se você não tem alergia olha, essa pomada, gente, ela é daqui do Japão, da onde eu moro para quem mora aqui, você consegue comprar ela nos dermatologistas o meu dermatologista, aqui na onde eu moro, é o Watanabe e é onde que eu consigo comprar ela, tá? você tem que pedir, você tem que fazer uma consulta você consultando, ele vai te recomendar essa pomada, tá? então o nome dela é Irodóide essa pomada, ela tem no Brasil, ela tem, se eu não me engano, em creme em gel então no Japão, ela é esta daqui e no Brasil, ela é outro modelo, tá? mas você encontra na farmácia a função da Irodóide, ela é muito, muito boa para hematomas, para você que tem varizes que estourou, se você bateu, está inchado você acha que vai ficar roxo você aplica essa pomada, gente essa pomada é muito boa além disso, ela é ótima para hidratação gente, isso aqui é maravilhoso eu passo todos os dias nas minhas mãos na hora de dormir porque é muito bom mesmo, tá? e o próximo produto, que é a coisinha da vovózinha da nossa bisavó, que é a Minancura gente, essa é uma pomadinha que ninguém pode ficar sem não, viu? ela é antiga, mas a bicha é boa então é assim, ó como que eu faço a misturinha? eu vou fazer aqui no meu braço só para mostrar para vocês, tá? vocês fazem a quantidade que vocês querem se for passar no rosto inteiro ou só na olheira, ou só em cima da espinha eu sou aquela que lambré com a minha cara inteira, gente ó, então só um pouquinho vou colocar aqui um pouquinho de irodóide aí você faz essa misturinha todos os dias na hora que você for aplicar, tá, gente? não faz e guarda não, tá? aí você vem aqui você pega com o seu dedo mesmo aqui assim, ó uma quantidade boa, tá vendo? bem grossa aqui no dedo e você mistura os dois aqui na tua mão, ó tá? se qualquer coisa você já passa no rosto e vai aplicando igual passa a base e vai misturando aí você vai unir os dois você une os dois, gente e aplica no teu rosto gente, olha só porque a minâncora ela tem um cheirinho forte, né? eu já me acostumei mas se você não gosta ele não vai ficar tão forte por causa do... do irodóide, tá? não vai ficar um cheiro muito forte aí você mistura e você aplica pelo teu rosto ou só nas espinhas se você quiser passar na mão também pode, ó eu vou passar na minha mão por que que eu não tô passando no meu rosto? porque é como eu falei eu estou fazendo vários vídeos de beleza né? e eu estou maquiada já vou gravar outro vídeo pra vocês mas, ó aplica como se aqui fosse o meu rosto você aplica tá? ó você aplica no seu rosto tá? e vai dormir no outro dia você acorda retira esse hidratante que ficou essa misturinha que vai ficar no teu rosto mas a sua pele vai absorver você lava o seu rosto no outro dia com o seu sabonete facial né? e faz a sua rotina de beleza normalmente isso vai ajudar a sua pele ficar muito muito hidratada uma pele vistosa uma pele livre de linhas de expressões você cuida da sua pele assim é uma receita muito fácil e vale muito a pena se você quiser fazer essa receita todos os dias pode fazer, tá? então, gente aplica sempre na hora de dormir se o seu maridinho não gosta espera ele dormir depois você aplica por causa do cheiro da minâncora tem gente que se incomoda eu mesma já não me incomodo tá bom? então, gente a dica de hoje foi essa eu espero que vocês tenham gostado comentem aqui o que vocês acharam dessa dica muito simples e econômica na verdade fiquem todos com Deus e até amanhã tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau